Seja bem-vindo ao podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu estou aqui acompanhado do Juliano Barata, o melhor amigo do seu carro. O Juliano é fundador e apresentador do site e canal Flatout Brasil, voltado para apaixonados por carros antigos, preparados, customizados e esportivos. Ele também é embaixador e apresentador da Continental Pneus e apresentador da CCL Brasil. E hoje vamos trocar uma mega ideia aqui sobre carros. E aí, Juliano, tudo bem? E aí, como vai, Edmão? Prazer enorme ter você aqui. Muito pedido pela galera, viu? Boa, bacana. Obrigado, que deslongeado. Fiquei feliz demais que você veio, a galera falou bastante para trazer você aqui. E antes da gente começar nosso papo sobre carros, quero deixar aqui um recadinho para a galera que está nos assistindo, que se vocês gostam de falar sobre carros, se vocês gostam aí de automobilismo, tunar o carro, aí deixar o seu carro no grau, deixa o like nesse podcast daqui. Deixa a sua avaliação também, se você estiver ouvindo em áudio, tanto em plataformas Apple como Spotify também. E acima de tudo, se você puder, compartilhe esse episódio, compartilhe com o seu grupo de amigos, compartilhe no Telegram, WhatsApp, Discord, porque isso ajuda muito a gente. E a perguntinha do dia, vou deixar aqui para a gente pôr, vamos mandar a perguntinha do dia. Qual é o seu carro dos sonhos? Boa pergunta aí. Qual que é o seu carro dos sonhos? Responde aí para a gente. Fiquei curioso de saber qual que é o carro dos sonhos da galera, hein? E aí, pode tudo, tá, gente? Não precisa responder Cawid não, tá? Gileza, para a gente começar o nosso papo, eu queria saber de você, qual que é a relação entre o brasileiro, carro e status? Essa é uma boa, viu? Eu tenho alguns amigos que trabalhavam em revistas comigo e tudo mais, né? Trabalhando na revista Car & Driver, na Quatro Rodas. Hoje, eles estão na indústria, né? Então, a gente fala que passou para o outro lado do balcão, né? Então, hoje, estão em marcas automotivas, né? E aí, eles têm acesso a informações, uma perspectiva que muitas vezes foge um pouco do senso comum, mesmo de informações que nós temos, né? Mas, na verdade, eles acabam corroborando muito essa ideia de que o brasileiro é mais ligado a status do que ao carro em si. E eu tendo a concordar também, assim, eu acho que a gente aqui, até saindo um pouco do universo do carro, por exemplo, aquela velha história clássica e muito real da pessoa que chega super mal vestida, camiseta branca, meio puída, bermuda e chinelo numa loja de roupa cara, todo mundo desdenha dele, no final descobre que o cara é fazendeiro, e aí o cara só de birra comprou metade das peças da outra loja concorrente porque foi maltratada naquela loja, né? Então, a gente mede muito o outro, então a gente não pode nem culpar, vamos dizer assim, o comportamento do brasileiro se socialmente o nosso comportamento já é de medir o outro por essa questão de status, o que parece mais do que realmente é, né? Então, sim, de fato, o brasileiro tem essa tendência, por exemplo, a ter uma predileção maior a um seminovo de uma marca importada do que ter um carro zero um pouco mais modesto, até a forma como os pacotes dos carros de marcas premium são montados aqui no Brasil, consideram isso, vou dar um exemplo, na Alemanha é muito normal você ter Mercedes Classe C, Audi A3, BMW Série 3, com calota, com ajustes todos manuais, né? De espelho, de banco, às vezes até um sistema de infotement mais modesto e tudo mais, e aqui no Brasil, isso é inadmissível, imagina, um polo intermediário tem ajustes elétricos, como assim meu carro não tem? Então, as marcas até já trazem os carros aqui das marcas premium já pensando nessa forma como que o cliente vê, e mais importante do que isso, né? Como ele se sente visto à borda desse carro, né? Então, isso é fundamental, assim, o brasileiro realmente tem uma ligação muito mais com status do que com a paixão. Então, a paixão, quando a gente gosta muito, quando a gente ama alguma coisa, o que a gente faz? A gente cuida, né? Agora, qual é o clássico comportamento do brasileiro, infelizmente, né? Não é cuidar do carro, é usar a peça paralela, é postergar para fazer mais a manutenção corretiva do que a preventiva, especialmente quando a gente está falando desses carros premium, o cara, ah não, imagina, por esse preço aqui, eu vou andar de BMW usada, mas aí o cara deixa acontecer um problema no carro para fazer a manutenção, muitas vezes opta por peças paralelas, então, a gente pode dizer que essa pessoa é apaixonada por carro? Não necessariamente, eu acho que na régua ali talvez pese mais realmente o status, né? É lógico que tem exceções, né? Então, aqui eu estou falando de uma forma mais generalista, né? Mas, de fato, se você pegar uma pessoa que tem um carro simples, modesto, mas o cara só põe ali componentes de qualidade, peças originais, sabe? Dirige com o maior carinho, lava o carro ele mesmo, Esse cara é muito mais apaixonado por carro do que um cara, às vezes, que tem um carro esportivo e que trata dessa forma, como eu falei, né? Com peças secundárias, esperando dar problema para cuidar do carro. Não posso dizer que esse cara é apaixonado por carro, né? Você acha que isso explica um pouco o fenômeno que a gente tem muito forte no Brasil dos carros na moda? Que é essa coisa do carro que é a tendência do momento e que acaba tendo um pouco do que foi, sei lá, maró que foi durante um tempo, que era o carro que vira música, que é o clássico, né? Sim, sim, o Processório Camaro, a Mariela, eu acho que sim. Até lembrando um pouco o tempo atrás, né? Essa questão de... O Brasil tem esse comportamento um pouco de manada, assim, né? Lembro que o poder que as novelas tinham, por exemplo, né? A própria Kia fez uso muito inteligente disso em marketing, né? Várias novelas da Globo tinham carros da Kia e tudo mais, sabendo que as pessoas eram influenciadas por isso, né? Então, isso com certeza faz parte disso. Tem uma coisa também, assim, do comportamento ligado à própria marca em si, né? A gente pegava, por exemplo, a parte de moda mesmo, né? Antigamente você sabia se era uma peça de qualidade, não porque tinha um logo da Chanel, da Evie Saint Laurent, era tudo muito discreto antigamente, né? Você via o quê? Pelo tecido, pelo toque, pelo corte, pelo caimento, pela execução em si. O próprio design do carro hoje mudou. As marcas, na própria moda também, né? Antigamente você sabia se a peça era falsa, justamente porque tinha um logo gigante aqui, né? Falava, nossa, isso é peça meio de emergente, o pessoal falava, né? Falava, imagina que isso é original, não sei o quê. Hoje, as próprias marcas de carros também colocam logo tipos gigantes, grades gigantes, como se chama BMW. Então, essa coisa de se expressar em caps lock, né? De você fazer uma coisa tudo assim hiperlativa, tudo muito exagerado. O carro é só uma manifestação da nossa cultura. A moda, a arquitetura, como a gente se veste, cada vez mais exagerado. E os carros também, né? E o SUV, cara? Como é que a gente explica essa paixão do brasileiro pelo SUV nos últimos anos? Eu acho que é uma combinação de várias coisas. Eu acho que combina uma percepção de segurança maior, porque você está num carro baixo, especialmente a gente tem muita moto no trânsito, a gente sabe que nem todo motociclista é bandido, né? É óbvio. Mas você tem aquela coisa de, putz, para uma moto ali com garupa do lado, você fica meio assustado. Num carro mais elevado, você se sente um pouco mais seguro. Você tem uma visão panorâmica do ambiente, inclusive, um pouco melhor. A gente tem as condições precárias das nossas ruas. Então, a gente tem muita valeta, a gente tem muita rampa, muita lombada, que parece uma miniatura do Pão de Açúcar. Ah, certo. Então, carros baixos, eles raspam mais. Então, tem uma questão também de conforto, né? Mas eu acho também, hoje, não é nem essa questão preponderante. Até porque, hoje, muitos SUVs, na verdade, são derivados diretos de hatches ou carros compactos e essa diferença de conforto nem aparece tanto. Hoje é mais uma questão, acho que, visual mesmo, de status, o carro grande, né? De novo, aquela questão do status, né? Do maior, né? Do que do discreto, né? Então, obviamente, o SUV se impõe muito mais, né? E o trânsito também está cada vez mais agressivo. Então, acho que é uma soma de vários fatores, mas não é só o Brasil, tá? Em escala global, a gente vê uma presença cada vez maior de SUVs. Eu, pessoalmente, não gosto, porque são veículos que são mais pesados, aerodinamicamente são menos eficazes, tudo neles tende a ser pior, assim. Então, pessoalmente, eu prefiro muito mais um hatchzinho, pessoalmente para a cidade, um carro mais baixo para a estrada, um sedã. As peruas morreram, né? Antigamente, a gente tinha as peruas que atendiam essa solução familiar que hoje o SUV atende, né? Mas é coisa de mercado, assim. Não dá para botar ninguém na cruz. Eu acho que é uma soma de fatores e essa sensação de segurança, acho que em especial no Brasil, acaba colaborando mais, né? A gente perdeu um pouco desse... Acho que por causa do esquema do trânsito, principalmente quando a gente está falando de uma cidade grande que nem São Paulo, né? Acho que no ecossistema de São Paulo são 20 milhões de habitantes, né? Se juntar ABC, cabeça até não poder mais, né? Não faz mais tanto sentido, né? A gente pensar, pelo menos, por exemplo, eu penso por mim, né? Pô, tenho aqui um V8. Pô, para mim é impensável pelo que eu faço dentro do trânsito. Não funciona, né? Perdeu-se um pouco dessa potência, capacidade do carro e muito mais pela eficiência dele nesse sistema, né? De eu voltar aqui para lá, quanto que eu percorro por dia. É, eu acho que o automóvel se divide em várias coisas. Quando a gente está falando de um V8, um Camaro, um Dodge, um Mustang, ele concentra em si a imagem que você quer transmitir de quem você representa para a sociedade. O carro é muito isso, porque o apartamento é um imóvel, literalmente. Ele não sai do lugar, né? A roupa também serve mais ou menos... O carro é uma hiper extensão da roupa, na verdade, porque você se desloca com muito mais velocidade. Você é visto de uma forma muito mais efusiva, de muito mais distância, né? Então, você ser visto num Camaro, num Mustang, traz uma imagem que você quer transmitir para a sociedade. Isso é um fator, né? Mas também tem a questão da experiência, né? Você quer ter o tesão de acelerar um carro, um ronco daqueles, né? O torque, enfim... Então, é uma soma de coisas. Agora, o carro também é um meio de transporte. A função essencial dele é essa, né? Então, acho que vai depender do peso de cada vetor. Uma pessoa que quer, mais do que tudo, um meio de transporte, obviamente, numa cidade, vai estar muito mais feliz com um carro compacto, um Fit, um SUVzinho pequenininho e tudo mais, né? Agora, o cara que, de repente, quer ter a experiência e tudo mais, aí ele vai para esse caminho de um V8. O V8, geralmente, aí é o terceiro ou quarto carro do cara. Raramente, no Brasil, vai ser o carro de uso dele. Agora, se você pegar alguns lugares, como já foi no passado, no Califórnia, hoje a Califórnia mudou completamente, mas nos anos 90, começo dos 2000, a Califórnia, ironicamente, era um dos lugares onde a cena automotiva era a mais forte. E ainda é hoje, até hoje. E lá você tem muita gente que usa um Porsche de uso diário, um Mustang de uso diário e tudo mais. Até porque também não é uma cidade tão metropolitana. Se você pegar Los Angeles, por exemplo, beleza, mas se você for em Santa Mônica e tudo mais, você tem muito menos trânsito. Então, você tem razão, quando tem muito trânsito, um carro é um desses, faz cada vez menos sentido. E uma coisa que não pegou aqui, pelo menos, foram os smarts, né? A gente não conseguiu, não emplacou tanto quanto imaginava se fosse emplacar, né? Sim. Eu acho que ele faz todo o sentido no papel. Tem duas questões. Uma questão prática, que ele é um carro um pouco desconfortável, por ser curto, e o nosso chão é muito ruim, né? Mas eu acho que entra um pouco naquela questão do status também, né? O brasileiro gosta de carro grande, né? E chega a ser um paradoxo, porque cada vez mais o carro é usado como transporte individual, né? E cada vez mais as pessoas compram carros cada vez maiores, né? Então, essa predileção, de verdade, eu não vejo sentido, mas é assim que o consumidor se comporta, então... É louco, né? Porque a ideia era ter um carro que era mais barato, mais fácil de você estacionar. Sim. Tecnicamente, ocupava menos espaço e não colou, né? Exatamente. Toda essa questão do próprio status, né? Até, pô, você foi muito certeiro nisso, né? Porque eu tive poucas pessoas que eu conheci que tinham smart, eram zoados por terem smart. Exatamente, é. O brasileiro tem muitas qualidades, cara. A gente tem uma capacidade de improvisação muito grande, né? Especialmente com o próprio alemão, né? Que fabrica, por exemplo, o próprio smart, né? Mas o mesmo deboche, essa coisa que deixa, às vezes, o nosso dia a dia mais leve, às vezes, limita um pouco as nossas escolhas sem a gente perceber, né? Um exemplo clássico é a história lá do Kornowagen, né? Que era um acessório, enfim, um fusca com teto solar que virou, justamente recebeu esse apelido e, obviamente, virou um fracasso de vendas por causa disso, né? Cara, bizarro, né? O deboche é um pouco perigoso, assim, nessa parte. E você, cara, trabalhando há tanto tempo que você trabalha como especialista em carros, escrevendo sobre carros, avaliando carros com grandes marcas, qual que você prefere? Você prefere carro americano, carro japonês ou alemão? Ou, sei lá, você tem a escola inglesa também? Não sei se você... Ah, eu acho que depende muito do fim, da marca, do modelo, do perfil de uso também. Eu sempre falo, assim, o cara que... Tudo bem que agora a gente está num outro momento da indústria, mas o cara que não quer dor de cabeça por muitos anos, eu falava, cara, compra um Fit. Você pode gostar ou não gostar de carro, mas você quer um carro que não te dá nenhuma dor de cabeça, com uma manutenção, vamos dizer assim, não das mais baratas, mas extremamente confiável, é Honda e Toyota, né? Não necessariamente vai ser o carro mais entusiasta, mas aí, por exemplo, tinha o Civic SI, que é um carro sensacional para quem gosta de guiar. Então, é difícil a gente dizer de uma forma generalista. Às vezes o cara gosta de um, putz, um carro macio, gostoso, com muito torque e tudo mais, pô, às vezes o americano vai mais no estilo do cara. Porsche, por exemplo, hoje eles conseguem oferecer uma amplitude tão grande de modelos dentro do mercado premium, que é até difícil de a gente encaixar eles dentro de uma caixinha, né? Porque a Porsche vai ter o Macan, o Cayenne, Panamera, até um super elétrico que é o Taycan. E, lógico, todos os 911, Boxster. Então, em termos de precisão, de fabricação e controle de qualidade, eles são impecáveis, é uma referência absoluta dentro da indústria. Então, hoje a indústria evoluiu muito, inclusive. Antigamente a gente tinha marcas que tinham um problema de controle de qualidade um pouquinho maior, né? As próprias marcas chinesas, quando chegaram aqui no mercado, EFA, a própria JAC, né? Tinha muito problema de controle de qualidade. Hoje já melhorou bastante, né? Então, hoje diria que assim, a preocupação principal é pós-venda, né? Se tem uma marca que te atenda muito bem nisso, e aí recomendo sempre dar uma olhada no Reclame Aqui e tudo mais. Mas também depende um pouco do regional, né? Às vezes você está numa cidade que não tem muitas concessionárias, ou que tem uma baita concessionária que atende super bem de uma marca que tem uma má reputação. Então, as coisas são um pouco complexas. Às vezes não dá para a gente cravar assim, ah, essa marca é boa. E eu mesmo não tenho essa predileção, por exemplo... Você não tem uma pira sua? Por exemplo, eu tenho... Eu gosto muito de carro antigo, né? Então, eu tive dois Doges, um dia espero voltar a ter um, né? Eu tive um Dart e um Charger. Hoje eu tenho uma Alfa Romeo antiga, 72. Carro atual de uso, eu tenho um Sandero RS. Gostaria de... Eu tive um Honda Prelude também, gostaria de ter um Civic aí, EG ou EK, um VTI, né? É... É engraçado porque tem muito clubismo no meio dos carros. Tem, essa que é a graça de rolê. Então, mas você sabe o que é engraçado. Eu gosto de tudo, cara. Eu sou o cara que gosta de sushi, de churrasco e de currywurst. Pô, então você nem entra na briga do americano contra o japonês, cara. E digo mais, cara. Eu acho que se você entra muito nessa pira, você... A gente vive uma vez só. Se você entra muito nessa pira, você perde a oportunidade de conhecer coisas muito legais, cara. Mas eu super entendo, assim, tem vários amigos que, não, é só BMW ou nada e tudo mais. É o clubismo, né? O clubismo, ele se expande até para os... É muito louco pensar como a galera é clubista até para carro, né? É. É um bagulho de pinói, assim, que nem a galera que é apeseiro, né? Sim. O cara que gosta de apê. O paleiro, apeseiro. Que é, meu tio é apeseiro total, assim. Meu tio só gosta de motor apê. E, meu, esquece. Como é que você explica essa fascinação da galera por motor apê, velho? Cara, eu acho que é uma soma de coisas e eu acho que o principal é a história do Davi e Golias. Porque como o motor apê e todas as suas variantes, a gente teve muitas peças disponíveis, uma cena na arrancada muito forte, a gente teve uma indústria que realmente atendeu muito bem a um conjunto de motor que já é robusto, sim, é um motor bom. Então, você tinha essa coisa de você montar um Golzinho, que era um carro barato, que tinha um enorme volume, capaz de dar pau em BMW, em Mercedes e até em Ferrari. Então, essa coisa do Davi e Golias é sensacional, né? Então, essa coisa, assim, do poder acessível, vamos dizer assim, né? E é lógico, tem essa questão toda passional do Gol GTI, do Gol GTS, que eram os carros de playboys, caríssimos naquela época. Eram os esportivos, puro sangue, vamos chamar assim, da Volkswagen na época, o Passat de Ponta e GTS, eram carros muito caros, mesmo usados. Então, tinha aquela coisa aspiracional para quem, por exemplo, era só um pré-adolescente ou um jovem adulto ali nos anos 80, que foi quando a coisa aconteceu mesmo, mas aí 10, 15 anos depois os carros ficaram acessíveis nos anos 90. Eu, cara, agora eu vou viver o meu sonho, entendeu? E é muito real isso. Hoje, a hipervalorização desses carros, pô, a gente tem hoje Gol GTI, é na casa de 200, 150 mil, né? Caraca! É um absurdo, né? Tudo bem que com sorte você até encontra um valor mais realista, né? Estou falando de carros absolutamente impecáveis ou restaurados perfeitamente, etc. E por que acontece isso? Justamente porque você tinha, hoje você tem um volume muito pequeno desses carros e é muita gente que sonhou com isso, que viveu ali os anos 70 e 80, principalmente, e que era um sonho distante. Agora eu tenho a condição, cara, e às vezes a gente que hoje tem muito poder aquisitivo que realizar esse sonho. E aí fica um pouco injusto o mercado, no sentido de ter gente que não tem esse poder de fogo todo e acaba ficando de fora, vamos dizer assim, da festa, né? Você falou do Gol, eu acho um fenômeno impressionante do Gol, justamente essa presença dele na cena de arrancada e da galera que faz motor. Eu tive o desprazer de morar na frente de uma oficina aqui. Nada contra oficinas, gosto muito de oficinas. Meu tio foi mecânico, eu corria de arrancada em Interlagos, mexia com meus dois tios, corriam, mas o pessoal aqui era insuportável da frente aqui, largavam os carros pela rua, largavam na frente da garagem dos vizinhos, só quem viveu sabe. E era um monte de Gol, era impressionante a quantidade de Golzinho que vinha para mexer e você vai ver em competição, os caras piram, o Gol virou um... Sim, mas eu acho que é isso, é a questão de volume muito grande fabricado e uma indústria e toda essa questão da Vigolias. Na Argentina é o Uno. Quê? É, na Argentina... Com escado sem. A cena do carro preparado na Argentina é o Uno, cara, lá tem o Uno que gira 11 mil e poucos RPM, parece uma moto, você ouve o barulho do motor, parece uma moto, aspirado, turbo, é impressionante. É a aerodinâmica, não tem aerodinâmica o Uno, né? Ah não, mas o Gol também não tem, o Gol é mais bonitinho, mais arredondadinho, mas é o tijolo igual. Mas é bem isso aí e é exatamente a mesma coisa, vamos dizer assim, o poder na mão do povo, só que tem gente que põe uma fortuna no carro ali, faz um motor de 40, 50 pau, até muito mais para ser realmente um carro canhão, de 500 cavalos, 700, então é... Mas não deixa de ser um Gol, né? Então esse contraste que para algumas pessoas é razão de desprezo, do tipo, você pôs tudo isso e continua sendo um Gol, para outros é, é justamente isso que é legal, continua sendo um Gol. Então a galera está fazendo isso com um cadete agora, a galera vai pegando um... Exatamente. e vai mexendo. Meu tio tinha um Fusquinha mexido. Ah, então. Fusca é outro. Fusca é a mesma coisa, né? Exatamente a mesma situação. Fusca é outro carro extremamente popular na arrancada, né? É não, e aí tem a galera que é purista, né? Ficava louco. Como assim você mexeu no Fusca? Sim, é, porque o Fusca já tem... O Gol já chegou nesse status também, mas o Fusca tem muito mais essa coisa da preservação histórica, dos modelos raros e tudo mais, né? E hoje, agora a gente está numa época em que a galera que nasceu nos anos 90 e viveu o começo dos anos 2000 sonhando, é... Está indo atrás do Civic SI, por exemplo. Caraca! Que é o carro de 2007, até 2011, se não me engano, e que hoje também estão super valorizados. Mesmo o motivo, eram carros inacessíveis para esse pessoal na maior parte do tempo e hoje, hoje já ficaram... Estão ficando inacessíveis porque todo mundo está indo atrás. Mas é aquela coisa do... Não, agora eu tenho condição e vou atrás daquele sonho de adolescência. A gente está falando aqui de carro velho e acho que é uma coisa legal de falar porque eu acho que as pessoas às vezes não têm ideia dessa cultura da placa preta, né? Do como a gente tem em São Paulo uma cena de carro antigo, não só em São Paulo, acho que no Brasil inteiro, mas em São Paulo é muito forte, desses carros, né? Como é que você vê essa questão desse... Dá para chamar de colecionismo? Sim. Como é que a gente pode chamar isso de... O automóvel, ele é um bem de uma produção cultural, né? Você pegar um design de um carro americano na década de 50, ele é diretamente comparável com a arquitetura da época, como as pessoas se vestiam, né? Então, embora ele seja móvel, e é isso que fascina, porque ao contrário de uma obra de arte ou de um prédio, ele anda, ele desfila, ele se desloca. Então, não só ele faz esse, entre aspas, bem social de mostrar e se deslocar para o mundo, fazendo a função que ele foi projetado para isso, é um meio de transporte, mas ao mesmo tempo sendo uma representação cultural móvel, né? Então, é importante o carro original, antigo, conservado, conservando as características de época, é um serviço social que esses colecionadores todos fazem, né? E não só nessa parte, na parte de mão de obra também, restauração envolve tapeceiro, eletricista, pintor, funileiro, até o guardador lá da garagem e tudo mais, então, geralmente são pessoas que são muito ricas que têm esses carros todos, mas o carro, ele acaba tendo uma função social muito interessante, assim, de lembrar de onde viemos de uma forma móvel, que é o que é mais encantador, né? E eu acho legal, o meu tio, ele coleciona carro, ele tem carro, né? E não é rico, por incrível que pareça, ele só é louco, que é bem parecido, né? E é muito doido, ele tem, hoje ele tem um Opala, um Cadete, um Gol e um Fusca. Acho que o Gol, ele passou para frente, mas não tenho certeza. Mas são os grandes ícones nacionais. São os rolês dele, assim. E a quantidade de vezes que eu já fui com ele em encontro de carro antigo, lá na Luz, no Center Norte, para a gente caçar o espelho específico do Fusca que ele precisava achar para bater ali, porque o que ele comprou não era o certo, né? É muito doido, né? Porque tem quase um... caçada Pokémon que os caras vão fazendo, né? Para achar cada cantinho, parafusinho, para ficar o que era mais perto de antigamente, né? É isso. E é uma coisa muito legal, você já andou, com ele de carona? Já, já. Pô, muito. É outra vibe. É muito legal a reação social, porque você vai ter ali o pessoal de idade que você vê nos olhos o passado voltando para ele. Você vai ter criança que se encanta pelas formas do carro, porque é um design mais puro, que não atende tanto a especificações de crash test, ou essa coisa que a gente estava falando do status. Então, são designs que em muitas formas são mais sutis, mais elegantes, mais delicados até, né? Então, causam reações completamente diferentes. Eu tinha um Opala 74. Puta, é delícia. Cara, o carro maravilhoso, assim, todo original, câmbio na coluna e tudo mais. E era engraçado que, putz, eu falava assim, pessoal de idade, criança e motoboy. Esses eram os três que piravam mais, cara. Era impressionante. Cara, aí sim, tal, não sei o quê. Mas, cara, os caras falam com um brilho no olho, assim. E é muito legal. Por isso que eu falo do bem social. Pô, você dá aquela mini melhorada no humor da pessoa ali por um breve instante que seja, entendeu? E quanto que os caras paravam você pedindo pra... E aí, você vende? Quanto você vende? Ah, é sempre. Essa é quase conversa de elevador, né? Aquela coisa, mas... Sim, sim, muito, muito. Mas é impressionante. Opala, Fusca, Gol, esses são carros, assim, que tem uma popularidade, assim, é... Qual que você acha que é o placa preta mais querido, assim? Opala, Fusca? É difícil essa, hein? Acho que tá entre o Opala e o Fusca. Porque o Fusca era aquilo que as pessoas podiam ter, então fez parte da história da vida de muita gente e o Opala era o grande aspiracional da sociedade. E muitas pessoas conseguiram ter naquele esquema, 10, 15 anos depois ou 7 anos depois, comprou. Então, esses dois carros acho que eles têm uma representação social muito grande, assim. E eles são carros engraçados, eles são carros transversais na sociedade. Não é que um cara simples olha pra um Opala e fala, esse é carro de rico, eu não gosto, não sei o que, não. Mexe com a pessoa também. E é muito louco, são dois carros que representam os dois extremos opostos em termos socioeconômicos, mas se você pegar alguém que viveu essa época, mexe igual, seja o cara simples ou o cara rico. Isso é muito legal. Eu gosto que tem alguns carros que estão começando a se tornar isso, Brasília também, se eu vejo uma Brasília dá vontade de chorar, porque eu lembro da minha avó que tinha uma Brasília e é um carro que não tem mais, até um que está se tornando isso também é a Kombi, a Kombi virou um... A Kombi é um carro extremamente colecionável hoje. O meu sogro tem duas. Irmão, que é o sonho de... Já falei, já vou casar com sua filha para ficar com as Kombi, não tem... Você sabe que é uma coisa engraçada da Kombi? Para você ver como que o carro ele mexe com a gente de formas complexas, né? Eu vejo, especialmente se eu entro dentro de uma Kombi ou sou transportado de volta para o meu primário, peruinha escolar que era uma Kombi, seu Luiz que já faleceu faz muitos anos, eu lembro o cheiro. Então, assim, não é só um design bonito, uma coisa legal para você parecer descolado, transmitir uma imagem. A capacidade do automóvel em mexer com o coração e a alma das pessoas e levar para outro tempo e outra época é algo que, assim, só ele tem. Não, pensa que o meu avô tinha um mercado e ele tinha uma Kombi branca. Pô, cada vez que eu vejo uma Kombi branca dá um... Pô, é meu avô, sabe? Dá o... Exatamente. Ainda mais que mal tem Kombi agora. Então, dá o grau. Mas, assim, quem já dirigiu uma Kombi sabe que carro altamente capotável que ele é, né? É impressionante. É mais ou menos que nem você sentir aquele cheiro de comida que vai lembrar da casa da sua avó ou aquele giz de cera que você sente o cheiro e o carro é... Só que ele anda, ele se desloca pela sociedade, pela cidade e transporta pessoas. Ele tem uma função ainda, né? A gente falou bem rapidinho agora na última pergunta sobre isso, mas eu quero voltar para esse ponto. Tá. A gente tem visto os chineses tomando conta do mundo, né? Então, você pegar fabricando celulares, a gente tem marcas chinesas dominando mercados, empresas chinesas tomando conta do mundo, videogame, tudo. Mas nos carros, pelo menos aqui no Brasil, as marcas chinesas, elas têm, ou pelo menos na minha visão, encontraram uma certa dificuldade para conseguir ganhar esse carinho popular, né? Sim. Por quê? Eu diria que, em primeiro lugar, é porque a indústria automotiva chinesa, ela é engatinha ainda, né? Ela é bem recente, né? O próprio chinês não tem a cultura do automóvel. Você olha lá, que carros chineses a gente tem na década de 70 e 80? Ninguém vai saber dizer que a gente tem de pronto, bate pronto, né? Então, começa por aí. É uma indústria que está engatinhando. A gente tem, por exemplo, o caso da Coreia, que eram, em muitas medidas, muita gente defende essa visão, né? De que seria o equivalente dos chineses hoje. Ou seja, todo mundo olhava com desprezo lá nos anos 90 e, dado o momento, os caras se acertaram. Por exemplo, a Kia contratou o Peter Schreier, que era o designer da Audi. Foi naquela época que chegou o i30 da Hyundai aqui no Brasil também. O Azeira começou a vender pra caramba. Então, a partir daquele momento, você virou a chave e, em termos qualitativos, o carro coreano começou a ser visto como algo de qualidade, né? A gente não chegou ainda nesse estado no carro chinês. Eu não duvido que aconteça, mas eu acho que ainda precisa ter um amadurecimento do mercado chinês em termos até de cultura automotiva pra gente chegar lá. Tem gente que defende que isso tá pra acontecer. Eu acho que ainda vai demorar um pouco, tá? Mas se a gente olhar, por exemplo, os carros chineses na época que chegaram no Brasil na época ali de 2010, 2011, que tinha, até um pouco antes, tinha lá os FM100. Cara, carros horríveis, assim, a gente testou na quatro rodas foi o primeiro carro que o teste de longa duração foi cancelado, foi abortado. Nossa! Eu lembro da capa até hoje que tinha um cartão vermelho. Cara, era um carro inseguro de dirigir. Inseguro mesmo, assim, ele ficava... Não era difícil você deixar ele em duas rodas num desvio de emergência, por exemplo. Caraca! Eu passando caminhão na estrada, o deslocamento aerodinâmico do meu carro, defletido pelo caminhão, quase me jogou pra fora da bandeirante uma vez. Então, eram carros muito ruins, buchos, suspensão, ter uma geometria, suspensão muito instável. Então, controle de qualidade era muito ruim. E isso melhorou muito. Se pegar hoje um carro chinês, tudo isso aí já é passado. Mas você pega alguns detalhes, principalmente na parte mais técnica, de suspensão, características dinâmicas, coisas mais difíceis do consumidor perceber de uma forma técnica. Mas às vezes ele vai de uma forma intuitiva dizer, ah, não sei se eu achei tão bom. Ele não vai saber o que é, né? Nisso eles ainda precisam melhorar. Então, tem até coisa assim de cores, usabilidade, tudo mais, é uma outra cultura também. Mas olha onde a gente está hoje em relação a onde já foi, né? Então, melhorou muito. Não acho que chegou lá ainda, né? Agora, você perguntou sobre por que que não emplacou, né? Ou melhor, está começando a emplacar, mas talvez, não sei se vai tão longe. Porque hoje a indústria dos carros chineses está muito focada em carros elétricos, né? Então, você pega tudo que está, vamos dizer assim, em ascensão de marcas chinesas hoje, pegar a BYD, por exemplo, né? A GWM, são um investimento muito forte na parte de híbridos, mas especialmente na parte de elétricos. Mas pode ser a virada da curva, né? Pode ser, mas vamos lá, né? A gente está num país que nem água potável tem para todo mundo, a gente vive sempre na iminência de um apagão. Eu acho que o carro elétrico, ele é um... não posso chamar de solução. Ele é uma alternativa para determinada fatia mais privilegiada da sociedade, metropolitana necessariamente, ou que tem um deslocamento muito programado. Pô, você me deixou tristão agora. Porque o meu sonho mesmo é ter um carro elétrico, né? Trocar por um carro elétrico. Mas eu acabei de pensar que se eu tivesse um carro elétrico esse final de semana que eu fiquei quatro dias sem luz, eu estava na merda. Eu ia ter que ficar passecendo no shopping, né? Ed, você tocou num ponto que eu raramente comento em público porque dá polêmica, mas em termos geopolíticos, você dá uma canetada e extinguir o carro a combustão como a União Europeia quer fazer em 2035 é arriscadíssimo. Olha só, você está dizendo então que o país inteiro vai depender de uma matriz energética. Pô, se você tem um, sei lá, um put, um doido que resolve entrar em guerra com o seu país e o cara bombardeia a sua usina, seja ela qual for, hidrelétrica, cara, você não só fica sem luz como você fica imobilizado, acaba a ambulância, acaba o transporte de comida, acaba tudo. Então, em termos geopolíticos é muito arriscado, mas é mais do que isso. Como é que fica o custo de energia elétrica com uma demanda tão grande? Porque um chuveiro, né, vai ter ali uma potência, vamos dizer assim, de 5 kW, né? E para você, kWh, e aí para você recarregar uma bateria de um carro na carga máxima, como o Porsche anuncia no Taycan, uma carga de 350 kW, a gente está falando de 70 vezes mais, 70 chuveiros ligados ao mesmo tempo. Que infraestrutura que vai dar conta disso? Você vai transformar cada bairro em um parque industrial. A gente está num país que está abrindo um apagão. Olha a Califórnia, por exemplo. Há não muito tempo atrás, eles pediram ao pessoal não carregar os carros elétricos por um tempo, em determinados horários, porque estava no risco de um apagão. E a gente está num momento incipiente da redução do carro elétrico ainda. Então, eu acho que é uma alternativa interessante, como eu falei, para alguns nichos, mas eu acho que é um pouquinho de delírio a gente pensar em a solução, a panaceia da solução do transporte, tá? Talvez para um país como a Suécia, uma densidade demográfica muito baixa, uma população rica e com muita terra sobrando para você ter não só fornecimento de energia elétrica, mas também você ter onde plugar o carro. Porque imagina, o cara simples que nem tem garagem em casa, como esse cara vai recarregar o carro dele? É, não. Quem mora em Sobradinho, que não tem garagem, não tem onde. É, que é a realidade de muita gente, não só aqui de São Paulo ou do Brasil, mas no mundo todo. Então, é um pouco complexo essa questão toda. Eu acredito na diversidade. Eu gosto do carro elétrico como uma alternativa. Eu não gosto dele como a única opção. Você acha que o híbrido, ele supra um pouco essa falta de elétrica? Ele está entre os dois. Eu gosto desse mundo onde a gente tem carro a combustão, onde a gente vai ter combustível sintético, como desenvolvido pela Porsche. A gente tem o carro híbrido, a gente tem o carro elétrico de diversas fontes de energia, não só de baterias de íons de lítio, como é o modelo que a indústria está adotando hoje, como outras que vão vir, né? Célula, combustível, enfim. Essa diversidade, eu acho que ela é importante até em termos de lobby. Você evitar dar poder demais para um determinado segmento que pode ter uma influência política, por exemplo. Eu acredito muito que essa questão do carro elétrico vem com muita força da União Europeia querendo sair da influência do Oriente Médio e dos Estados Unidos. Existem questões aí que podem estar ligadas à sustentabilidade, existe muita discussão sobre isso, inclusive se o carro elétrico é tão sustentável assim, porque a extração do lítio ela é muito agressiva em termos de contaminação de solo, de lençol freático e tudo mais, mas eu acho que é importante a gente ter essa discussão de uma forma mais responsável, assim, falar, gente, é arriscado você ir só para uma direção. Eu acho que a diversidade é fundamental até porque com isso você dá liberdade da tecnologia se sobressair e não da caneta se sobressair, entendeu? É, porque num nível mais prático eu vejo muito pela minha, pelo meu estilo de vida, né? Então, pô, já pensei até, vou falar uma coisa triste aqui, peço desculpa pro Brasil, pensei até em comprar uma motinha elétrica uma época. Eu acho legal. Porque o deslocamento que eu faço, ele é muito curto. Então, eu vou daqui para a casa da minha mãe ou eu vou para a academia, é 4 quilômetros a distância. E... Então, é uma coisa que pra mim eu penso assim, pô, o que eu gasto de gasolina para ir e voltar todo dia é um custo de dinheiro que às vezes um carro elétrico, uma motinha elétrica, eu gastaria menos, poluiria menos, né? Eu curto, pô, por causa da minha namorada é 20 quilômetros daqui, a gente roda, sei lá, por rolê que a gente faz menos de 200 quilômetros num dia, se é muito. Então, eu não preciso ter um carro mega potente, parado no trânsito, tudo mais. Então, eu vejo muito com essa praticidade. Eu gosto muito da ideia da mota elétrica, até porque o custo de substituição da bateria, que num carro elétrico a bateria é o item disparado mais caro. tem caso, assim, de marca premium, que eu não vou dar uma questão de elegância, mas eu tenho a nota para provar, 1 milhão e 100 o conjunto de baterias de um carro com um ano e meio de uso, que tem algum problema, que eu não sei se foi impacto ou se foi qualquer coisa, 1 milhão e 100. Reais? É, é. Não, mas aí não dá. É assim, era 90% do valor do carro, porque o processo para trazer, porque é grande, porque é culpa do tamanho do carro inteiro o negócio, né? Caralho! Agora, a moto elétrica não, porque vai ser uma coisa muito menor. Então, o impacto ambiental é muito menor, porque você vai ter uma bateria que consome muito menos lítio, a substituição é fácil, né? E é exatamente isso, deslocamentos curtos, eu gosto muito da ideia de uma moto elétrica. É, e tem até aquele rumor de você ter as próprias baterias para você trocar, né? Tem alguns lugares que... Que numa moto super funcionaria, daria, exigiria um pouco de força, enfim, mas daria super para você ter um sistema modular onde você deixa carregando uma e troca a outra, que é sem nem ter essa questão do tempo de carga, né? Eu vou entrar numa questão polêmica aqui de carro elétrico, mas acho que é importante aproveitar que você está aqui para a gente falar nisso, né? Que é o esportivo elétrico. Eu estava lendo uma notícia que o Camaro, ele parou de ser produzido, certo? Ele deu uma pausa. Sim. Talvez permanente, né? E a gente está vendo agora a chegada dos esportivos elétricos, essa conversa, tem até um... Eu não tinha que estava lendo, eu falava até da tentativa de trazer um Camaro elétrico, que eu acho que mataria uma galera aí falando mansa o carro. Sim. Como é que a gente está com essa coisa do esportivo elétrico? A gente tem carros potentes que fazem uma performance boa e são movidos da eletricidade hoje? Ó, eu vou dividir essa resposta em algumas partes. A primeira é a questão sensorial. A gente... O carro, ele mexe com a gente de várias formas, né? Então, você tem vibração, você tem as forças de aceleração, você tem... Até a questão olfativa, né? O couro, o tecido, enfim... E o ronco é a questão auditiva. Assim, é... Eu tenho uma... Tenho um vídeo muito bom, cara, do Hamilton. Eu não lembro exatamente qual o precisorente médio era, mas o Alonso estava testando um Fórmula 1 V10, que tem um ronco muito mais alto e muito mais agudo e encantador do que a Fórmula 1 atual, né? Que nem é elétrica, né? Híbrida, mas tem o turbo, que abafa muito o ronco. E a reação instintiva do próprio Hamilton, que carrega muito essa bandeira da sustentabilidade, da eletrificação, mas mexeu no instinto dele, o sorriso dele, cara. Ele voltou lá para a época dele, quando ele começou a competir pela McLaren. Então, o ronco do carro, ele mexe com o nosso instinto de uma forma pouco racional, né? E isso é sensacional. O carro elétrico, você subtrai um dos cinco sentidos. Então, a experiência necessariamente, ela é incompleta. Vamos deixar de lado questões de o que cada um acredita em termos de sustentabilidade, tudo mais. Questão só dos sentidos. Subtraiu um. Não vem me dizer que fica a mesma coisa, tá? Não é. Seria como você comer uma comida invisível. Tinha aquela nota que a Harley Davidson elétrica ia botar o ronco artificial, até, que eu sinto. Exato. E é um pouco de piada isso, porque a Dodge também fez um charger que tem uma caixa de som enorme, mas não é a mesma coisa, gente. Seria quase um hambúrguer do futuro. Gente, não dá certo, assim. Não vai... Acho que é o pior dos casos. Acho que funciona se você assumir que é elétrico e não tem barulho. Porque se você carregar um peso morto para um barulho, gente, você pode trocar para o som de vender pamonha ou qualquer outro MP3 que você queira. Ou tomar corneta e sair tocando o MC Rayan pela quebrada. Então, esportivo elétrico, já não temos um sentido da audição, tá? Agora, quando a gente tem em termos de performance, o modelo atual do carro elétrico baseado em baterias de íon de lítio, que tem uma densidade energética pequena e, portanto, precisa de uma bateria que é do tamanho do carro para ter performance e autonomia pesa de 400 a uns 700 quilos. Em alguns casos, isso representa aí metade do peso do carro. Então, o carro, ele acelera pior, ele freia pior, ele contorna curvas pior. É verdade que essas baterias estão na altura do assoalho, então o centro de gravidade é bem baixo. Então, você sente menos alguns desses efeitos. Mas é verdade que o carro é bem que vira uma barca. Ele tem um poder de aceleração imenso. Isso é muito legal do elétrico, porque o torque dele é 100% entregue a zero RPM. Você pisou, você tem toda a força disponível. Então, o torque de um carro elétrico é de quebrar o pescoço, é uma coisa alucinante. Mas é basicamente isso, porque você não consegue andar muito tempo na pista, porque esquenta muito a bateria e a gente sabe, até pelas experiências com o celular, o calor é o grande inimigo das baterias, tanto que quando começa a superaquecer um iPhone, por exemplo, ele para de recarregar. Então, o calor tem que ser evitado a todo custo. O carro elétrico que está andando na pista, ele vai perdendo performance, justamente para preservar a bateria. Então, ele é mais pesado, ele não tem uma longevidade de performance e ele não tem o lado auditivo da experiência sensorial. Então, assim, de todas as alternativas, de todas as soluções que o carro elétrico pode ser interessante, o carro esportivo para mim é a pior de todas. Eu gosto da ideia da moto elétrica, do transporte compacto elétrico, e isso eu acho interessante. O esportivo elétrico, eu acho que nesse modelo de baterias de angiolítio não chega em lugar nenhum. Agora, quem sabe no futuro a gente chega em um outro modelo de bateria que nem existe ainda, alguma coisa com, talvez envolva um combustível líquido, mas ser um motor elétrico, aí sim, aí pode chegar em algum lugar. Agora, carregando meia tonelada de bateria, e você sabe uma coisa que me incomoda nisso? O combustível, quando está acabando, a massa dele evapora, deixa de estar ali no sistema. O carro elétrico, se ele está com 2% de bateria, você continua carregando os mesmos 700 ou 500 kg de bateria, o peso morto. Então, essa é a questão que me incomoda no modelo de bateria de índio de lítio, o excesso de massa, e o carro pode estar com carga total ou quase sem nenhuma carga, vai continuar pesando a mesma coisa. Nossa, isso em prova deve ter mudado muito o pensamento, pensando numa... A de carro elétrico é a F100, nunca lembro. Ah, a Fórmula E. Fórmula E, isso. Deve mudar muito a estratégia, porque na Fórmula 1 eles usam o quanto de combustível para pensar em... É, a Fórmula E, na verdade, ela gira em todo em torno desses problemas. Então, são provas curtas, sempre com curvas que são muito trancadas para você ter o máximo de regeneração possível, feito pelo sistema de freios e ali pelo inversor de corrente e tudo mais. e também as curvas são apertadas para você não ter curva de alta velocidade, porque esses carros são pesados, então a performance não ia ser tão boa. Então, quando é curva de baixa, dá uma nivelada, não fica tão esquisito de assistir, né? E... Então, assim, é um espetáculo de baixa audiência, não tem muito uma cara de laboratório, porque é tudo padronizado, a parte de powertrain, a parte de bateria. Então, é um pouco de festa corporativa, para ser bem franco contigo. Que é um ponto que eu gostaria de ver mais na indústria, no sentido de não de ter mais corporativa, no sentido de eu gostaria que o carro elétrico fosse mais um laboratório. O que aconteceu? A União Europeia deu essa canetada de 2035, não dá tempo das fabricantes desenvolverem novas tecnologias. Porque está todo mundo correndo, né? Então, está todo mundo, cara, vamos o que tem para hoje. Se você pegar o modelo de baterias e de motores de todas as marcas, é praticamente igual. Vai ter uma ou outra que vai ter uma bateria de estado sólido, você vai ter a Porsche que desenvolveu a arquitetura de 800 volts que aí permite até uma potência de carga maior esquentando um pouco menos e tudo mais, mas são coisas meio incipientes. A massa, o volume, a enormidade de carros, te falo, tirando a casquinha, é tudo a lesma lerda, cara. Então, essa parte que me chateia, a gente está chamando de futuro, o negócio está extremamente estático por causa da caneta. Eu acho que se estivesse livre essa coisa da, cara, se vamos investir em tecnologias novas, criar incentivos, eu acho que a gente estaria colhendo frutos já de muito mais diversidade de tecnologias diferentes, cada um arriscando, tentando ser o novo CD, porque o vinil estava ali em alta e foram aparecendo outras tecnologias e tudo mais, no final o CD ganhou, ganhou por alguns poucos anos, mas tudo bem. Mas você vê a importância de você deixar as coisas livres para realmente você ter um avanço tecnológico, então eu acho que a gente sai um pouco perdendo nessa coisa da canetada da União Europeia. Mudando um pouco de assunto, eu quero falar de algumas especificidades aqui que eu acho muito boas do mercado brasileiro, e acho que uma que é muito clara é o ódio que algumas pessoas têm pelo Peugeot, que é até meme na internet, estava havendo um meme muito bom assim, até os 30 anos todo homem vai cometer esses erros, tinha um chifre, pochete, sei lá, urubu do Pix e um Peugeot, por que as pessoas têm essa ojeriza ao Peugeot, cara? Eu acho que o motivo principal é a questão da manutenção de uma época que os carros da Peugeot eram feitos no mercado europeu, cara, o nosso asfalto é utilizado pelas fabricantes que desenvolvem amortecedor, que desenvolvem pneu como laboratório, porque o que a gente tem aqui é tão ruim que os caras usam como laboratório global, então, se tem um carro que foi projetado para o mercado europeu, aquele asfalto maravilhoso e tudo mais, aqui não tem jeito, o carro vai sofrer, e esses carros franceses, especialmente os hatches dos anos 90, eram uma engenharia mais minimalista, eram carros leves para voltar para eficácia, eficiência energética mesmo, então, eram carros, eu não vou chamar de delicados, mas acabavam se tornando delicados quando colocados no nosso asfalto lunar, então, você tinha, por exemplo, 206, que era fabricado na Argentina, mas o projeto basicamente de especificação europeia, cara, esse carro a gente teve em casa, de fato, você fazia a suspensão inteira do carro, seis meses depois estava batendo tudo de novo, não é mais verdade, você pegar um carro, um Peugeot hoje, ainda mais nas mãos da Estelantes, que pertence principalmente a Fiat, e a Fiat no Brasil é uma potência em desenvolvimento de suspensão, os carros conhecem o nosso asfalto como ninguém, assim, pode gostar, pode não gostar, mas, cara, você pegou um Palio, alguma coisa assim, cara, o carro funciona muito bem no Brasil, muito, então, hoje, em termos de confiabilidade, Peugeot melhorou muito, mas ficou a imagem daquele passado, e demora, até reconquistar, conquistar uma nova imagem e tudo mais, eu lembro para você que no começo dos anos 80, a Fiat tinha essa imagem, é mesmo? É, Fiat 147, até o Uno, que nem merecia esse título, era visto como um carro frágil, e isso foi mudando ao longo do tempo, especialmente do meio dos anos 90 para cá, e hoje a Fiat é vista como um carro confiável, a Strada é um case de confiabilidade, né, a picape que serve o Brasil inteiro entrando no serviço, mas se você olhar para a Fiat, quem viveu, tem esses mais de 50 anos e viveu como nos anos 80, sabe, a Fiat tinha esse mesmo problema da imagem que a Peugeot tem hoje, então eu acredito que em algum momento a Peugeot vai conseguir virar a imagem, mas é um pouco disso aí, essa imagem de fragilidade por causa de uma época bem específica, né? Eu tenho, você falou de montador, eu tenho a impressão que Volkswagen e Fiat são duas montadoras que entendem muito o Brasil, né? Sim. Acho que é muito louco como manja, assim, qual vocês acham que são as melhores montadoras hoje que a gente tem por aqui? É, eu acho que depende um pouco, por exemplo, se pegar em termos de qualidade de construção, pós-venda, as japonesas tem muita força, especialmente Honda e Toyota, isso aí é, você consegue até ferir por reclame aqui e outras, e outras frentes, né? Agora, é difícil a gente dizer assim qual que é a melhor, né? Porque, se você pegar, por exemplo, a Fiat, por exemplo, Carros populares que hoje quase não existem mais, infelizmente, mas há pouco tempo atrás a Fiat era uma potência nessa frente, né? Se eu pegar, por exemplo, parte de picapes, hoje, por exemplo, se você for a picape V8, a RAM, ninguém bate a RAM. Então, acho que depende um pouquinho assim do segmento, da sua necessidade, né? Hoje, a indústria evoluiu muito na parte de execução dos carros, então, você não tem mais tanto, lembra que eu falei da Peugeot, Você não tem mais isso hoje, assim, difícil, tem exceções. Um exemplo é o caso lá dos, dos motores, a CSS da Chevrolet, que eu queria o Onix, né? Que estourava os motores, o 1.0 turbo, na época do lançamento, que faz o quê? Faz uns três anos, isso é uma exceção. Assim, hoje, realmente, a indústria chegou no nível de execução, de execução técnica e desenvolvimento de projeto, que é difícil de dar zebra, assim, é muito difícil. Mas tem fanboy de montadora forte também, né? Tem. Tem uma galera que compra, por exemplo, meu pai só pega a Volkswagen, eu, infelizmente, segui por esse caminho também, só tive carro da mesma marca, da mesma montadora. Hoje em dia, o comprador é mais promíscuo, né? Hoje ele pula de lá pra cá e cá pra lá, experimenta coisas novas com mais facilidade, mas pegar ali, começando os dois mil pra trás, realmente, era isso, era a bandeira ficada ali. E é engraçado, né? Porque às vezes você gosta de um tipo de escola de carro, eu não sei dizer, eu troquei de carro, peguei, tô com o meu carro, meu T-Croise hoje, e falei, ah, não, é igualzinho, tem a mesma vibe no meu carro antigo, só tá um pouco melhor. Tô feliz aqui. Sim. É engraçado, né? Eu não sei o quanto que, você falou, hoje acho que brasileiro também busca muito preço, né? Busca também carro da moda, mas acho que o montador ainda tem um, acho que pra gente que é velho paia, um efeito forte. É, acho que é mais pra gente, assim, sabe? Quanto mais jovem, assim, o mesmo pessoal da nossa idade hoje já tem uma promiscuidade maior, assim, de uma marca pra outra, mas isso era muito verdade, há pouquíssimo tempo atrás era muito assim mesmo, cara. E o HB20? É outro que virou meme bizarro, né? É. Virou uma onda de zoeira com o HB20 impressionante, né? Foi numa mudança de, no facelift que eles fizeram, né? Enfim, eles chamaram de nova geração, porque mudou uma série de componentes também, é, que o pessoal chamava de bagre, né? Que ficou aquele design, com aqueles recortes todos, que era uma escola de design novo ali, que eles experimentaram, né? E aí tem uma história engraçada que a gente, sempre que no primeiro de abril, a gente queria um monte de notícias falsas no 0 a 300. Tradicional. E aí a gente chama o 0 a 300 como uma sessão de notícias, né? E aí a gente queria o 0 a 6, a 6, primeiro de abril, todo mundo já espera isso, que são notícias fake, mas aquela pegada meio humor em inglês, assim, meio que no limite do poderia ser verdade, mas não é, e eu deixo a dúvida problema de vocês, né? Para vocês resolverem aí. E aí eu criei uma história onde o design da lanterna traseira do HB20, desse facelift, que já foi superado hoje, mudou completamente a cara, ela era muito estranha, né? Eu falei, cara, se tivesse de ponta cabeça na lanterna, talvez ficasse melhor, né? Aí no Photoshop eu fiz, eu falei, nossa, pior que ficou melhor mesmo. E aí eu falei, nossa, eu vou fazer um 1º de abril com isso, criando uma história onde acidentalmente um diretor de design tinha aprovado um desenho, só que ele estava de ponta cabeça. E é engraçado porque isso espalhou no WhatsApp, com as pessoas tirando screenshot da notícia. E aí acabou o link. Só que aí acabou o link, sai do contexto 1º de abril, às vezes o screenshot não tem os nomes, né? Que era, por exemplo, tinha os nomes muito engraçados, tipo já quebrado, sabe? Uma coisa meio óbvia, assim, que tinha alguma coisa errada ali, né? E... sem esse contexto, a coisa se espalhou para fora de controle, né? Mas eu digo, cara, vai atrás da informação, assim, é uma brincadeira. Se você acreditou, o problema é seu. E o pessoal da Hyundai mandou um oi, mandou um salve? Não, não, não. Acho que todo mundo levou no espírito mais leve, assim, cara. Até porque também já estava para sair o facelift novo, o facelift deu o facelift, que aí corrigiu todas essas questões e deixou o carro super elegante, né? É engraçado também, a gente falou essa coisa de montadora que marca, de carro que pega peixe também, o HB20 virou muito esse coisa, de novo aqui, desculpa se eu ofender alguém aqui, desculpa não, né? Mas aí, é o problema de vocês. Virou essa brincadeira do HB20 é o carro da Loirodonto, né? Sim. Da pessoa que entrou na faculdade, né? Virou meio que um... E aí já era, né, cara? Você mata o modelo quando você cria esse estereótipo, né? Sim, sim. É, o HB20 ainda vende muito bem, né? É a mesma história do Renegade, né? O pessoal fala, ah, o pessoal do CrossFit, Renegade, todo mundo encaixa o carro numa caixa. Lembra que eu falei a história do deboche, do Kornowagen, não sei o quê? É isso. Às vezes dá uma estragada nas vendas mesmo, às vezes, cara, fica ali só no deboche e não muda em nada. Me parece que o caso do Renegade e do HB20 não mudou em nada, mas realmente tem essa pecha, né? E é verdade, viu? Eu lembro que eu fui para um evento universitário, cara, o que tinha é o HB20 é impressionante. Você sabe se olhar e falar, porra, não tem outro carro para a galera comprar. É, mas ele, o design dele conversa muito com esse público mais jovem, né? Então, e é um carro compacto, confiável, tem muitas qualidades mesmo, né? Então, acabou criando esse estereótipo, né? Eu quero falar com você agora do kit padaria, o famoso, a famosa chipagem que a galera costuma fazer no carro para ganhar um pouco mais de performance. Sim. Vale a pena fazer esse tipo de modificação no carro? Eu acho que depende um pouco do uso que você faz e da condição que o seu carro está. Eu acho uma péssima ideia você fazer isso num carro muito rodado ou num carro que você pegou semi-novo que você não conhece exatamente como estão as coisas ali dentro, entendeu? Porque não... Esses carros que o pessoal faz o mapa, para ter performance mesmo tem que ser um carro turbo, né? Então, você pegaria um BMW 118i, 320i, Audi A3, Golf GTI, enfim... E aí o pessoal faz um remap, né? Faz um novo mapa ou via piggyback, enfim... De alguma forma o que ele vai fazer é, cortando a conversa da forma mais resumida possível, meter mais pressão no turbo. Na prática é isso. O resumo do resumo é isso. Então, necessariamente você vai ter mais pressão, você vai ter mais caloria na câmera de combustão, nos pistões, mais carga em todo o sistema do motor, na transmissão, mais estresse. Então, sempre que você tem mais potência, você está encurtando de alguma forma a vida útil do motor. Um dono zeloso num carro desse modificado que sabe o que está fazendo e que cuida direitinho no carro, troca o óleo, principalmente o carro turbo é muito importante trocar o óleo, esse cara não vai ter dor de cabeça ou vai ter menos do que o cara que tem um carro original e não cuida nada desse carro, não troca óleo nunca, enfim, usa da forma errada e tudo mais. Então, o uso, como eu falei, pode ser preponderante aí nessa questão de se vai dar problema ou não. Mas, a questão é quando você pega o carro semi novo que é aquela caixinha preta, porque às vezes o cara vende o carro para você e fala, não, esse carro aqui nunca foi modificado até o original. Cara, era um carro que todo fuçado que o cara guardou as peças, simplesmente montou de volta, pôs o mapa original e está no mercado. Isso tem muito nesses carros turbo, né? Então, precisa hoje, a gente chama de processo de pré-compra, tem um especialista para avaliar com muita atenção essa parte da mecânica do carro e eu não faria nenhuma modificação sem entender exatamente como que está a condição do motor. E acaba implicando em outras coisas também, né? Não sei o quanto que isso implica em roda, não sei o quanto que você aumenta a potência, você precisa talvez mudar a estabilidade do carro, você tem alguma relação também? É, depende da potência que você vai ter ali, né? E potência está no seu pé direito, né? Você tem um carro potente, mas você... Ah, você sabe o que os caras vão fazer, né? Você sabe que ele vai olhar aqui a salinha livre duas da manhã, não vai... Isso, mas se o cara faz isso nos espaços livres e tem o trânsito esperando ali na frente, cara, acho que aí é melhor você estar com um conjunto de freios em perfeitas condições, um bom pneu para você não só acelerar, mas frear melhor e tudo mais, aí vale a pena investir, né? Mas esse pessoal que, putz, só quer ali um fôlegozinho a mais, putz, o carro de, sei lá, originalmente vai ter os 180 cavalos, o cara vai para os 230, tudo mais, não faz tanta diferença assim, cara, manter o carro original no resto ali, bem cuidadinho, já está de bom tamanho. Já ajuda. Mas que difícil, né? Tem... Putz, aqui na rua, não sei o que acontece aqui, velho. Não sei, acho que é zona leste, né? Acho que é um pouco disso aqui. Nossa, o que tem dos caras que passam aqui, aqui é uma subida ainda, irmão, os caras testam... Aham. Testam para ver se o pezinho está leve, assim, sobe, mano, sentando o pau, e os caras não se seguram, é impressionante. Sim. Impressionante, assim, também, quem sou eu para julgar, né? Já julgando. Todo mundo já foi moleque, todo mundo já fez merda, né? Foda quando não é moleque, né? Foda com os caras que é... É que hoje a sociedade tem moleque de 15 a 60 anos. É isso. Eu quero falar também agora um pouco de cultura de racha, né, velho? A gente teve uma mega operação esse ano na Zona Sul, foram mais de 100 carros apreendidos, umas naves no meio, assim, acho que é muito louco. E eu estava dando uma lida nisso aqui, preparando para a pauta do programa, sobre como essa cultura de racha hoje, ela deu uma modernizada, né? Ela mudou um pouco, acho que a gente deve ter mais ou menos a mesma faixa etária. E... Antigamente era... O racha tinha ponte, você colava no postinho da Faria Lima, você sabia mais ou menos que horas que era, quem que era, como que era, tal. E hoje é uma coisa mais influenciada em grupo de Telegram, WhatsApp, esse tipo de coisa, né? Como é que está essa coisa da cultura de racha hoje em São Paulo e outras capitais? Eu acho que essa questão da apreensão do poço tem e não tem a ver com o racha em si. Considerando o racha no termo de competição entre dois carros, assim, um local inapropriado para isso, né? O que tem muito nesses postos é a ruaça. Sim. Porque aí não sei onde se enquadraria, talvez em manobras perigosas, alguma coisa assim. Que é o pessoal sair do poço botando o carro de lado, fazendo zerinho, acelerando o carro, pipoco, estouro e não sei o que, dando umas aceleradas às vezes sozinho, mas aí sim, fazendo manobras e tudo mais. E o que acontece nesses postos aí é muito isso, é muita ruaça, né? Racha mesmo, é... Eu acho que ainda, de certa forma, segue mais ou menos como era antigamente. Tem os lugares ali, até... Uns caras até saem de postos e tudo mais, vão acelerar, sei lá, na marginal e tudo mais, mas por isso que eu falei, essa impreensão, ela teve e não teve a ver com isso, porque esses 100 carros aí, cara, te falo que desses 100, se tiver 10, 15 ali que são realmente rachador, vai ser muito. Agora, a galera que faz a ruaça, ali tinha vários, vários. E tinha gente que estava só assistindo, que tem um carro modificado original, que foi junto ali também. Ali, ali também. Ali, exatamente, estava na chuva, se molhou, né? Mas é uma coisa muito doida. E como mudou essa coisa de antigamente, o racha era uma coisa underground, que as pessoas não gostavam muito de se expor. Putz, vamos ali num lugar mais isolado e não sei o que e tal, né? E hoje, essa coisa do, cara, o cara tem que filmar e botar no Instagram. Não tem influencer de racha, Exatamente. Isso é muito louco, né? O mais louco é isso, cara, que é você dar exposição para o crime que você está cometendo e contar muito com a, vamos dizer assim, a incapacidade do poder público em punir, né? Porque o cara se expõe, cria fama e ganha dinheiro em cima disso e está ali o nome dele, todo mundo sabe quem é o carro dele. É muito doido isso, né? Não, eu fico louco, mas a galera gosta de se imputar crime, né? Teve um menino que ele, até o vídeo dele, que ele até sofreu um acidente, ele passando com aquele estorobro, sabe? Na mão, do lado de um carro, piscando assim, que é proibido. Sim. E filmando e postando como, mano, se o cara estivesse no, sei lá, ultrapassando de boa, assim, é muito louco. É doido, é doido. O mundo ficou muito xarope, cara. As redes sociais, eu acho que permitiram muitas coisas positivas, mas acho que no saldo geral, acho que foi um pouco negativo, assim, acho que trouxe um pouco o churume, o que tem de pior, vou dizer, no comportamento social, cara. É, não, eu vejo muito vídeo de moto, assim, e você vê uns vídeos, cara, e anarquia, né? Fazendo 300 por hora na Bandeirantes. Irmão, como é que você posta isso, tá ligado? Exatamente, cara. Eu não sei, cara. E só mostra também o quanto que o Estado, ele é defasado em relação às tecnologias, né? Fala, gente, como é que você não tem uma operação pra identificar quem são esses caras e tudo mais, assim, pô, gente, é... Essa mega operação foi, eu tava lendo, tinha a cara infiltrada em grupo e tal, não deve ser muito difícil, né, cara? Deve ser. Sim, é, mas ali eu acho que foi uma coisa mais midiática, porque dá trabalho, esses influencers é um só, o cara que é rachador, aí outro isolado ali, outro ali. Agora, quando você junta essa galera da rua, toda no posto, aí você cria a pauta, aí você cria o espetáculo, então tem um pouco disso também do interesse midiático do poder público em querer passar uma imagem, né? Mas o... A resolução efetiva dessa ação, cara, eu te falo que foi quase nada. Como eu falei, rachador mesmo, cara, tinha pouquinho ali, se é que tinha. E é muito louco, vocês devem ter um público também que é muito desse rolê, né? Sim, a gente tem de tudo. A gente tem de colecionador de mais de 70 anos, cara, que só curte ali o carrinho dele original. Tem cara que tem carro potente, mas nem curte acelerar, cara, ali é o tesão do cara de estar ali no poder, embaixo do pé dele, mas nem acelera muito. Tem o cara que vai ser o rachador, tem o cara que acelera, mas acelera só em lugar que pode mesmo, que é piloto de arrancada, piloto de circuito, e que, putz, no dia a dia o cara usa um SUV e parece uma pessoa qualquer. O apaixonado por carro tem tantas facetas e a gente atinge várias delas, né? Mas, de fato, tem a galera do rolê com a gente lá também. Isso é um fato. Alguns são amigos meus e eu sempre fui dessa escola de, puta, não curti ficar acelerando em lugar público, né? Coisa minha, assim, não é nem a ideologia, não sei o que, cara, eu não curto. A vibe minha não é essa, mas eu sou um dos caras, às vezes, em contas de posto e tudo mais, fui deixando de ir até porque começou a esquentar um pouco essa coisa aí de, puta, apreensão e não sei o que. não quero fazer parte desse saco aí e ser levado junto, né? Isso é influenciador também, né? Tem uma questão de imagem também. Você vê como você estava falando há pouco, né? Tem influenciador que está nem aí para isso e a imagem do cara está ligada a contravenções, né? Mas eu, pô, eu tenho um trabalho, na verdade, eu fui parar na caixa do influenciador, né? Comecei como fotógrafo, depois virei jornalista automotivo e tudo mais, e aí, com essa questão de vídeo e tudo mais, comecei a aparecer a minha imagem, né? E era engraçado que antes, quando eu trabalhava na revista da Canandriver, eu recebia carta, cara. E as pessoas ficavam imaginando como que era a sua cara, porque a gente testava a carro e não sei o que, e muitas vezes não era a gente que estava ali na foto do teste, né? Que estava ali na revista. E aí as pessoas ficavam imaginando, cara, e mandava carta. Aí você encontra hoje um leitor, o cara que acompanha a gente lá no Flathouse, e fala, caraca, você que é jurando barata da Canandriver. Você começa a escrever em que ano para a revista? Acho que foi em 2007, por aí. Pode crer. Então foi engraçado isso, cara, de as pessoas começarem a materializar e ver a cara de quem escrevia, né? Eu vivi tudo. Eu vivi a época do escrito na revista, vivi a época, só não passei por jornal, mas passei por todas as faces possíveis de produção de conteúdo, mais old school ao mais contemporâneo de hoje. É muito louco. Meu tio era muito aficionado para o carro, né? Cresci numa família de pessoas que gostavam muito de carro, e eu fui a criança que não gostava de carro, né? Então, cara, tinha pilhas e mais pilhas, assim, tudo mundo tem revista de carro possível, assim, na casa dos meus tios, e era muito curioso, assim, como é um mercado à parte, né, cara? É uma cultura. É uma cultura à parte. Eu acho muito louco. A galera de carro é muito nóia, cara. Mas olha que coisa engraçada. Por que isso, né? O carro, a representação social do carro mudou completamente hoje. Para quem nasceu nos anos 80 e talvez no começo dos anos 90, o carro era a representação da liberdade literal. porque com o carro, quando você tinha a carta, ou muita gente dirige sem carta ali na época, você podia ir para onde você quisesse na hora que você quisesse. Não tinha aquela coisa de, putz, eu vou perder o metrô, eu tenho que ir embora, galera. Ah, putz, você vai parar de passar ônibus, tal, vou ter que virar a noite aqui para pegar o ônibus às seis da manhã e não sei o quê. E não tinha transporte direito, né? Exato. Então, você ganha asas, né? Então, eu lembro que todo mundo tirava a carta, saía para comprar pão para os pais, que era aquela coisa de você se deslocar para onde você quisesse, da forma como você quisesse. Não tinha essa coisa de você pagar para alguém ou ficar no deslocamento do ônibus ou do metrô. Hoje em dia, a liberdade está aqui, né, cara? É o celular, é o Uber. Hoje, uma criança, um adolescente consegue ir para o lugar que quiser chamando o Uber. Então, a representação social do carro mudou completamente, né? Então, eu não vou dizer que para o jovem o carro não importa mais porque para alguns isso é verdade. Antigamente, todo mundo se importava com o carro, cara. Mesmo quem não era muito ligado em carro, gostava muito de carro que viveu nos anos 80 e tudo mais. Hoje, não. Hoje, tem realmente uma fatia grande da molecada que não está nem aí para carro. Mas ainda tem o moleque que pira. Às vezes, nem é por razões racionais. É uma coisa que mexe com a pessoa e nem sabe. A pessoa descobre que gosta de carro e acontece. Mas, o poder do carro representar liberdade isso não é mais verdade. Até porque a gente tem tanto carro que a gente vive de congestionamento a congestionamento, né? E acho que uma característica muito específica que eu vejo de fã de carro é tipo tem o cara que nunca teve carro mas sabe todos os aspectos técnicos e corrige e você vira e fala Sim, é o aspiracional. Esse é GTI, não. Esse é GTS porque esse é 67 não é 68. Ah, como é que o cara decora, né? Então, isso é uma coisa que está ligada também à perda de poder de aquisição perda de poder econômico do jovem de hoje em dia, né? Carros, casas tudo já foi mais acessível, né? Hoje é cada vez mais difícil um jovem comprar um imóvel comprar um carro então realmente tem isso também, né? Às vezes o cara sabe tudo e não tem ele quer muito ter mas está muito distante, cara. não está naquela coisa putz, se eu ralar aqui e trabalhar nessa loja de tênis aqui por seis meses, um ano, quem sabe eu consigo comprar um carro usadinho e isso era muito realista nos 90 até até começamos nos 2000 e eu passei por isso, cara eu vendi um baixo que eu tinha, né? Eu tocava na noite para comprar o meu primeiro Dodge Caraca! Então, existia isso não era tão era mais o passo inicial o degrau inicial era mais acessível hoje o ticket está meio já começando meio meio lá em cima. Tem uma notícia aqui que fala que a venda de motos ela acumulou um crescimento de quase 20% nesse ano. Você acha que o brasileiro está trocando o carro pela moto? Não necessariamente porque ele quer. Essa é uma realidade triste do cuidado com o que você deseja. Vou dar alguns exemplos. O consumidor cada vez mais quer tecnologia embarcada que é o sistema de infotainment. Ah não, o carro sem telinha sem conectividade não dá tem que ter de série em todos ah tá beleza não vai ter aí o governo vem e diz não tem que ter airbag tem que ter ABS porque segurança não verdade ninguém quer morrer então vamos colocar isso aí ah mas eu quero um carro com design atual sem farol de LED farol lógico que isso inadmissível então vamos colocar farol de LED não sei o que cara você vai subindo o preço do carro a porta de entrada do carro zero hoje está beirando 100 mil reais beirando não então assim ficou um absurdo o valor do carro zero hoje o carro popular né é a gente nem pode chamar de popular mas o termo sumiu inclusive né e aí o que acontece teve um envelhecimento da frota então foi efeito contrário todo mundo queria mais segurança mais tecnologia não sei o que mas na verdade a frota circulante perdeu tecnologia porque cada vez mais carro velho porque a galera não tem condição de comprar esse carro né com todo mundo pulando de manada no seminovo começa a ficar caro o seminovo também e aí o que acontece qual é a alternativa mais próxima é a moto a moto hoje é a solução de transporte de mobilidade para muita gente não só porque quer tem muita gente que quer pô eu estou lá no Morumbi para vir até aqui para tirar só a moto e chegar na metade do tempo beleza mas para muita gente a moto é a única opção e essa é uma questão que é um pouco triste da consequência do encarecimento do automóvel né eu falei da questão dos gostos do governo dando canetada e das pessoas querendo mais tecnologia mas aí também teve a pandemia com essa coisa de shortage né de você ter menos fornecimento de suprimentos em cadeia as marcas foram obrigadas a fazer os carros mais caros e mais completos porque ela falou cara eu tenho aqui um volume limitadíssimo de painéis ou de chips ou de chicotes eu preciso pagar todos os funcionários cara eu só vou fazer as versões de tampo de linha vou equipar esses carros aqui se não ferrou eu não tenho margem então a pandemia também deixou o carro mais caro por causa disso e aí a montadora descobriu então eu consigo fazer isso eu posso enxugar um pouquinho mais o meu volume de produção e ganhar um pouquinho mais por carro né trocar volume por margem né então é uma soma de coisas que deu isso então a moto está bombando também por causa disso e eu vejo que começou a virar muito um aspiracional do jovem né você pega um um jovem médio assim um jovem de quebrada ele quer a motinho dele para dar grau isso é outra coisa isso aqui de fato isso é tem razão coisa que não era tão forte né para quem é um pouco mais velho que a gente não era um uma questão tão comum assim sim sim é verdade você tem razão isso aí a coisa da da moto para fazer a ruaça é uma coisa muito aspiracional mesmo do é um pouco nichada é verdade mas não representa toda a sociedade mas tem sim esse lado aí os molecada cortando o giro é dando grau só alegria foda que eu não estava fazendo isso no iFood né sua pizza chega o recheio todo escorrido de um lado você já sabe que rolou grau e eu estou aqui na rua a minha rua é a única passagem de um lado para o outro que tem aqui na região porque todas as outras ruas são mão para o outro lado né então todos os iFoods que precisam cruzar de dentro aqui do bairro para fora precisam passar por aqui irmão cinco minutos aqui você vê uns dez iFoods dando grau porque é subidinha o cara já sobe esse sushi vai chegar bom seu wasabi vai chegar já espalhado já nem precisa misturar mano e o salão do automóvel bicho morreu foi de base essa é uma coisa muito louca como que o salão do automóvel deu um tiro no próprio pé eu vou contar a história de bastidor e a oficial vamos dizer assim não posso chamar de oficial no sentido mais oficial do termo mas é o seguinte de fato hoje o fator novidade do salão do automóvel ele está muito borrado pela tecnologia antigamente você ia no salão para descobrir qual é a cara daquele novo carro que saiu etc e tal hoje em dia com essa coisa de internet cada um tem uma câmera no celular com o gênero de flagra de carro em teste e tudo mais aumentou muito então hoje você vai no salão ou iria no salão para conhecer um carro que você já viu o fator novidade revelação do salão morreu isso já faz uns 10 anos isso aí agora o nosso salão automóvel ele deixou de ser realizado e não sei se volta por uma questão comercial a empresa que organiza o salão ela não permitia uma série de ações comerciais incluindo a comercialização dos veículos por parte das fabricantes então se você pegar por exemplo e é uma coisa completamente diferente o Magri Show e esses eventos para produtores agrícolas rurais cara com o tirado de grana que gira ali ou essas feiras de transporte de aviação de barcos e lanches cara o cara vai lá e compra frota às vezes de caminhão o cara fecha a compra ali da empresa dele é um volume de dinheiro absurdo e o salão não deixa o salão automóvel nunca deixou isso então era o maior investimento ou um dos maiores investimentos de marketing que a marca fazia no ano de salão botava aquele oceano de dinheiro e não podia vender nada e para piorar é uma coisa que aconteceu em vários outros eventos você devia fazer o seu lançamento junto com outras dez marcas é você tinha uma diluição de atenção é verdade mas o principal que desanimou as marcas era isso cara agora com essa coisa de você ter o investimento de marketing cada vez mais pulverizado porque tem influencer tem canal de youtube tem um monte de coisas que você faz e meio marketing não sei o que começou a ficar cara essa coisa de você pagar esse oceano de dinheiro para ir para um evento onde você não pode vender carro então foi uma batida de cabeça que é tão simples e poderia ser resolvida cara é usar o exemplo desses eventos aí agri-show da vez cara não pode vender tem trâmite para resolver qual vai ser a concessionária não sei o que cara dá para resolver mas infelizmente foi uma questão de cabeça dura quando foi o último gente a idade é um problema né 2018 será eu acho que foi 18 o último que eu fui foi 16 eu acho que foi 2016 acho que o último que eu fui foi 16 16, 17 foi o último que eu fui foi maravilhoso foi um ano que um carro caiu eu lembro até hoje que os caras tinham um carro oi? 18? o último foi 18 eu lembro que tinha um carro pendurado de uma marca acho que era o Cinquecento acho tava pendurado num teto uma coisa lá essas coisas que marca faz o carro caiu no meio do rolê puta e para tirar o carro dali lembro que foi no dia da imprensa puta uma puta puta zona eu gostava de ser um automóvel achava legal ver uns carros acabava sendo principalmente quando tinha carro velho tinha alguns carros diferentes acabava sendo uma oportunidade de juntar a galera que gosta de carro o grande rolê às vezes não é nem é aquele passeio que você vai e vê tudo de uma vez e tudo mais então eu acho que quem sabe um dia volta porque é uma experiência muito única ainda continua sendo uma experiência interessante você ir num salão automóvel e ver todos os carros de perto poder tocar entrar e ver eles super bem expostos em cores diferentes então a experiência ainda é legal agora ela precisa ser economicamente interessante para as marcas é só resolver isso mas não tem outra empresa que faça isso? isso aí eu não vou saber dizer qual que é o trâmite que impede de se encontrar uma outra solução a gente tem o Edu lá da Full Power que organizou um evento festival Interlagos muito legal e várias marcas se interessaram inclusive vai ser realizado em vários outros anos daqui para frente muito legal um trabalho excelente ele faz a parte de eventos mas aí é um evento de experiência ao volante é todo no Interlagos é diferente do salão daquela coisa de ser o salão aquele terreno todo coberto e os carros expostos então é uma experiência diferente né o salão em si não foi substituído eu não sei e aí desculpa a galera que vai me criticar aqui por ser woke mas eu vou ter que entrar nessa pauta aqui o próprio salão ele teve um problema muito grande de se reinventar né porque quando a própria galera começou a falar um pouco da sexualização que tinha as próprias marcas ficavam patinando dentro porque era um para quem não sabe o salão do automóvel o Léo deve lembrar desse daqui era um clássico era um carro e uma mulher com uma roupa extremamente apertada um puta decote que ficava lá exibindo o carro isso foi rolando até o dia que alguém olhou e falou pô acho que isso aqui não tá um pouco outdated então pô acho que isso aqui já é uma coisa do século passado não funciona mais e tal e o próprio salão demorou né até mesmo para conversar com as marcas para mudar então é triste né você ver uma coisa que era tão tradicional que não consegue diferente de uma Bienal por exemplo que você vê que a Bienal tá pensando mais em trazer booktuber galera da internet saber trabalhar esses fenômenos o salão do automóvel foi o contrário né foi se bem que no dia 18 eu vi já assim uma presença bem mista de modelos masculinos femininos e roupas já assim lógico que pôs elegantes de alguma maneira provocativas mas não explícitas né então eu acho que demorou um pouco como se disse né mas essa última edição já tava mais elegante nesse sentido o salão da moto é loucura o salão da moto salão da moto não tem lei aí é faroeste é mano Juliano pra dar uma dica pra molecada aqui ó o que você recomenda hoje pro cara pensar antes de comprar um carro bom se a pessoa tá sonhando em um carro esportivo ou um carro de nicho a primeira dica que eu dou é puta trabalha bastante cara assim é hoje que dica triste pode ficar mais triste do mundo mas é é aquela coisa ouça a voz da experiência não tem nada pior do que você comprar um carro de entusiasta tipo um BMW alguma coisa assim aquele primeiro degrau o carro mais barato que tem daquele modelo cara a manutenção desses carros é muito cara então é melhor você esperar adiar um pouco ou escolher uma versão mais simples ou um modelo mais simples de um carro mais inteiro mais bem conservado porque não tem nada que desanima mais um jovem que porra tem um salário limitado e aí o carro quebra e a conta vale metade do valor do carro e isso acontece muito com esses carros premium carros de nicho que a gente adora então cara o maior conselho que eu dou é esse tenha paciência e é foda porque jovem cara tudo pra ontem né mas é isso cara trampa pra caramba junta uma grana e pega o melhor carro que realmente der cara não o que eu consegui hoje e tem que ser hoje porque senão daqui a três meses só vivo uma vez vai ser agora porque daqui a sete meses não sei se eu tô vivo calma cara dê tempo ao tempo compra um belo carro muito bem avaliado pega seu amigo que manja muito de mecânica ou contrata um serviço de avaliação pré-compra pega um carro bom e curte o carro um pouquinho faz as manutenções antes de pensar em modificações cara tem que arrumar a casa antes de dar festa não dá pra dar festa com chão sujo e prato sujo cara tem que pegar um carro bom cuida da manutenção dele aí você quer fazer algumas modificações personalizações aí você faz é difícil porque cara quando a gente é moleque a gente quer tudo do nosso jeito pra ontem e o dinheiro é pouco então é difícil é um conselho quase impossível mas quem seguir ele cara no final vai passar um ano cara olha pra trás não eu fiz o certo cara se eu tivesse metido esse turbo nesse motor ferrado ou pegar aquele carro meia boca eu tinha me ferrado e é o que mais acontece cara galera que entra nesse barco com puta de um tesão compra um carro ruim e o carro fica lá um ano parado vende não sei o que aí até desanima até sai no meio de carro e tudo mais então principalmente o cara que vai pro usado ele acaba indo é que é a única opção porque primeiro porque carro zero de entusiasta legal não existe hoje mais não tem mais carro legal pra jovem não tem mais e aí você tem que ir pro usado mesmo só que aí cara se o cara tem pouca grana a tendência do cara é tentar escolher um carro diferentão esportivo mas o mais barato que dá e aí ele se engana ele cria aquela mecânica não isso aqui vai ser baratinho de consertar esse barulhinho que tá fazendo essa luz de injeção que tá acesa vai ser só três contos e aí as vezes o cara o vendedor percebe isso e não vai ser simples não sei o que e cara tinha um menino que trabalhava aqui que era a câmera que ele tinha um Golf nessa daí pô juro pro Deus velho nunca vi um carro que ficava tanto tempo quebrado cara toda semana o Golf tinha um rolê novo e foi nessas sempre quis ter um Golf sempre quis ter um Golf primeira grana que eu juntei comprei o Golf usado não eu falei você tem um peso de papel de 40 pau na sua garagem então cara é difícil esse conselho ele é muito rico cara mas é que é difícil do cara seguir então se você tiver essa paciência vá por esse caminho na boa você vai ver seus amigos se ferrando e você fala cara acho que eu fiz a melhor escolha fiquei um tempo sem carro mas hoje tô com um carro melhor um carro mais bem conservado entrando aqui agora nas nossas rápidas e curtas Juliano a gente gosta de pedir uns top aqui pra galera tá tá então vai ter que fazer uma listinha aqui ó top 5 melhores carros esportivos da história pra você melhores esportivos da história nossa que responsa essa hein preciso pensar eu não sou eu não sou dos caras mais rápidos vem um monte de informação mesmo tem a minha cabeça agora preciso dar uma filtrada BMW M3 geração i30 um carro compacto vencedor de DTM enfim definição do do esportivo alemão com motor dianteiro Porsche 911 primeira geração foi até meados dos anos 80 também carro fantástico não tenho nem o que dizer arrefecido a ar motor traseiro tudo pra dar errado e fizeram uns carros mais fantásticos tão bom que o conceito básico dele existe até hoje a Ferrari F40 porque ela foi a representação mais extrema de um carro de corrida com placa que a Ferrari já fez porque a GTO tecnicamente era um carro de corrida lá dos anos 60 mas a F40 não era um carro de rua só que um carro enfim todo em firme de carbono sem conforto nenhum a porta se abria por meio de um cabo de aço pra você ter uma ideia é mesmo? era um carro extremamente raiz é lindo hein é querendo o fólio quadradinho é você sabe que a pintura desse carro era tão fina pra questão de alívio de peso que você conseguia ver a textura da fibra de carbono no reflexo de luz cara, acho que eu nunca vi uma pessoalmente é, tem uma só no Brasil eu vi em Araxá e aí eu comprovei isso realmente você vê o carro é texturizado ele não é liso a pintura nossa, é maravilhoso esse carro eu acho lindo não sou muito pirado em carro mas esse é um dos carros mais lindos mesmo de longe é eu teria de colocar nessa lista de alguma forma o Lotus 7 que é um carro que o brasileiro praticamente não conhece é um carro que o Colin Shaphan desenvolveu que parece quase um bug mas ele é extremamente baixo curto entre eixos longo pro tamanho dele que é minúsculo é um carro de 500 e poucos quilos que é a essência da pilotagem esportiva até hoje é um carro que a Caterham fabrica hoje e tem exatamente a mesma cara lá da época é um carro esquisito mas tem uma direção dinâmica é mesmo? aquilo é o néctar puro assim, falar qual é a experiência definitiva de um carro esportivo putz, é o Lotus 7 esse é muito esquisito velho esse carro é bem esquisito é um kart é literalmente um kart que carro esquisito eu nem sei porque eu perdi a conta já tá no quarto tá no quarto agora deixa eu pensar em termos conceitos então eu dei uma Ferrari BMW Porsche ou Caterham deixa eu pensar pra que lado que eu vou agora talvez um carro de tração nas quatro rodas pra gente ir pra um determinado lado aqui é, acho que aí eu teria de premiar o Lancer Evolution de forma geral como um carro de rali vamos dizer assim que foi parar nas ruas especialmente até o Evo 6 que não tem pouquíssimos no Brasil aqui no Brasil a gente tem mais os 7 pra cá incluindo principalmente o 10 mas é um carro que da mesma forma que o Subaru WRX é um carro de rali um carro de homologação que, cara fantástico fenomenal então acho que eu diria essa seria a lista muito injusta porque tem muitos carros não dá pra chegar em 5 assim e provavelmente se você fizer essa pergunta mais tarde eu ia trazer outros carros se eu perguntasse amanhã eu ia falar outros então, vamos dizer pra hoje nesse exato horário 8 e poucos da noite nesse dia a lista é essa e aqui se você tivesse que fazer uma indicação de cabeça assim de carros semi-novos ou usados que vale a pena investir óbvio levando em consideração o estado do carro e manutenção dele é eu diria o Civic Civic da geração 9 10 são carros bons principalmente o Civic 10 é um carro muito mas muito bem construído muito espaçoso muito bom de guiar especialmente o aspirado o non-touring é um carro muito durável então esse é um carro legal de se ter mesma coisa pro Corolla aspirado também é um carro fenomenal pensando na forma racional a gente está falando de carros aqui de uso deixa eu pensar o que a gente tem de carro bom bem construído sempre falo do Fit mas o Fit hoje já começa a ficar um pouco de garimpo porque o Fit foi fabricado já há alguns anos mas ele ainda segue com os mesmos bons predicados então você está vendo que eu estou indo tudo para o mesmo lado carro aspirado geralmente japonês bem construído tudo mais pensando nisso carro assim em que eu quero ficar por muitos anos comigo então é quando você pega um carro turbo ele é mais eficaz ele vai ter uma performance maior e um consumo menor mas aquilo que eu falei de caloria de sobrecarga no motor ele é um motor mais dependente de um dono zeloso então o carro turbo para uma propriedade muito longa eu fico um pouco em dúvida se a gente pegar um mas eu poderia dar aqui algum exemplo bacana por exemplo o próprio Renegade ou um Compass Turbo Diesel também é um carro muito bom muito bem construído é um carro que tem um apelo de mercado muito bom então essa poderia ser uma outra opção deixa eu pensar em algum outro nicho tem um carro que é muito mas é muito legal só que é bem de nicho mesmo mas é um carro que assim de todos os fabricados eu diria que é o mais durável que é o Suzuki Jimny o jipinho sabe sim cara esse carro é muito bem construído esse é um carro que você pode ter assim 10, 15 anos tranquilamente assim é um carro muito bom só que é um jip raiz eixo rígido na frente e atrás então ele não é confortável na cidade na estrada não é grandes coisas também e esse Sierra que é essa versão nova ele é bem melhor mas ainda assim é um jipinho raiz cara eu estou ligado com o raiz ele é caro o semi novo ele é caro e esse é um carro que você pode ter e esquecer só que é aquilo que eu falei tem ali uns contrinhas ali ele não é tão confortável espaço de bagagem quase inexiste e tudo mais mas se você é aquele tipo de pessoa que fala cara eu quero um carro estiloso meio aventureiro e tal e eu quero esquecer quero ter esse carro 10 anos está aí o carro vai casar com ele ele é muito bom mesmo é um carro muito bem construído e aqui nosso isso ou aquilo dos carros então aqui perguntinhas rápidas para você responder tá bom o que que você prefere Fusca ou Opala Opala Opalão sem pensar Opala sim eu gosto muito de Fusca eu tenho muita lembrança inclusive meu pai teve um só que Opala cara o design dele a experiência de direção eu tive um e putz ele comunica mais com as coisas que eu gosto num carro antigo o que você prefere ter um Kawhi de zero ou uma lasanha ah uma lasanha não tenho a menor dúvida cara se resolve os pioa do carro a pessoa da Renault que me desculpa até porque eu tenho o Sandero RS eu adoro esse carro mas o Kawhi de cara não dá assim não dá é um carro apertado meu ombro bate na coluna o freio é ruim qualidade de construção não pergunta é chama o Uber é o Quid nega a corrida não não sou esses caras teve que ver essa polêmica no Twitter esses dias mas eu te falo dá uma tristezinha assim nossa carro elétrico ou motor AP AP nem nem titubeia até pra transporte cara desculpa mundo real do carro elétrico é o seguinte cara você vai ter 11kW no mercado cara ou seja pra você ter 10% de recarga você vai jogar aquele negócio uma hora o carro elétrico assim no mundo real se você não tem se não ponto A e no seu B tem garantido um ponto de recarga pra você porque você é o dono do seu escritório e na sua casa tá garantido também cara beleza agora saiu desse negócio aí esquece o que você prefere pilotar um resto de rico ou um Choraboy ah um resto de rico cara o carro considerando o Choraboy é o carro socado no chão roda gigante o carro não funciona eu gosto de carro que funciona assim que o carro de pista que vai ser desconfortável que nem um Choraboy puta eu vou pôr na pista ele vai funcionar pra caramba vai ser um carro incrível de ganhar no autódromo o carro socado só pela estética ele não funciona em lugar nenhum é ruim na pista é ruim na estrada é ruim na rua o carro tem que funcionar pra mim compra aluga e encerra a fabricação carro americano alemão e japonês como é que é não entendi a pergunta você vai escolher qual você compra qual você aluga pra andar de vez em quando e qual você encerra a fabricação um carro americano um carro alemão ou um carro japonês bom se tá livre o orçamento o carro que eu compro é um Porsche 911 qualidade de construção experiência dinâmica e tudo mais não alugo nenhum não tem que escolher não tem nenhum cara não não existe pra mim isso aí cara carro tem que ser meu cara não você falou de alugar tipo assim um que você não gosta tanto uma escola que você não gosta tanto ah tá o carro que eu não putz mas é aquilo que eu te falei cara eu gosto de se compromete um pouco você me põe na situação difícil qual que eu vou escolher a graça é essa o alugar putz aí você me ferra porque eu teria carros legais de vários países cara por exemplo eu acabei de refazer minha resposta de carro que eu comprei seria o Mustang na verdade tu seria o americano comprou eu comprei o americano cara do caralho Mustang então talvez eu alugasse um alemão apesar de gostar resposta com o coração partido e a gente terminaria a produção dos japonês é porque nesse momento os carros japoneses estão com um problema de crise de identidade assim cara eu acredito neles acho que eles vão chegar lá mas nesse momento eles estão meio perdidos e pra terminar o que que anda mais rápido um golzinho de arrancada ou um uno com a escada em cima eu sou da escola do uno cara eu gosto de uno mas eu gosto de gol pra caralho é foda parece que eu sou sendo político né mas não é eu gosto mesmo dos dois mas se for pra escolher eu fico com o uno Juliano pra quem quiser conhecer mais o seu trabalho onde é que eles podem te encontrar instagram pessoal arroba julianobarata lógico flatout né flatout brasil f-l-a-t-o-u-t brasil tudo junto no instagram no youtube enfim esses são os principais canais tá lá no tiktok não sei o que mas de verdade a gente é velha então pra mim é youtube e instagram e o site flatout.com.br a gente tem tem mais de 10 mil matérias ali sobre a cultura automóvel Juliano um prazer enorme ter você aqui parabéns pelo seu trabalho obrigado pelo seu tempo e muito obrigado a você que ficou aqui até agora um grande beijo e é nóis valeu valeu